Eu queria falar aqui não em meu nome, mas em nome de todos os profissionais de saúde, que um ano após o início dessa luta, em que lá em março de 2020 estávamos todos com muita garra e muita esperança disso tudo se resolver o mais brevemente possível, quando um sonho desaba e estamos vivendo novamente uma grande onda de número de casos. E muito mais preocupante, justamente pelos dados que o doutor André já falou, em relação ao número de casos nos mais jovens, mas isso a gente não está vendo só nos números, porque números, às vezes, perdem o sentido, como a gente vem observando, que as pessoas deixaram de enxergar esses números, eles deixaram de fazer sentido nas pessoas, e tanto é que está todo mundo aí, sem máscara, andando como se nada estivesse acontecendo, andando como se dentro dos hospitais, umas centenas de pessoas estivessem morrendo, outras centenas em casa, seus parentes sofrendo por essas que estão sozinhas, isoladas, num leito de UTI. UTI são pessoas jovens, jovens como você, de 40 anos, de 30 anos, que eu não tinha visto isso no primeiro momento da pandemia, porque naquele primeiro momento nós estávamos acompanhando justamente o que a epidemiologia dizia, não, os mais velhos é que vão ter casos mais graves e, eventualmente, uma pessoa mais jovem ia para uma UTI. E não é a nossa realidade atual. Então, isso é muito difícil, porque não que... Nós sofremos muito, lógico, com a situação do mais velho, mas é que o que a gente vê é que as pessoas mais jovens estão se expondo muito. E, com isso, a consequência é justamente o que está acontecendo dentro das emergências, o que está acontecendo dentro das UTIs. E com uma possibilidade de piorar. Sem contar que nós todos já estamos muito cansados. Então, se você está cansado de ficar em casa, a gente está cansado de ver gente morrendo. A gente está cansado de ver números de espera por leito de UTI aumentando a cada dia. E isso, além de deixar todo profissional de saúde muito cansado, isso magoa muito, isso é muito doloroso, isso traz muito sofrimento emocional. Então, é muito melhor vocês abriram os olhos agora do que sofrer na pele a dor de estar na UTI. E, pior, estar na UTI é uma possibilidade de se salvar. É a dor de estar esperando um leito de UTI, com a possibilidade de morrer sem ter essa chance. Não só você, mas seus pais, seus avós, seus irmãos. Então, essa epidemia existe. Não fiquem cegos para essa doença.